Cheguei de novo! Desinvestei mais uma vez pra fazer vídeo, dessa vez pra você, torcedor Tricolor e Rubro Negro. Tricolor do Arruda e Rubro Negro da Ilha do Retiro. Você que tá aí pensando que não tinha notícia do Santa Cruz, tem notícia do Tricolor, sim. E a começar por uma boa notícia, reforços sempre bom. E mais aqueles que são experientes, que podem, chegam pra reforçar de vez o nosso time do coração. E o Santa Cruz é um time que tá se reforçando a cada dia mais. Desceu pra Série D, é verdade, mas tá buscando, junto com algumas contratações que já chegaram, como o Walter, como o Esquerdinha, como o Tarcísio. E agora vai aparecer na tela pra vocês a foto desse cara. O nome dele é Edson Ratinho. É a 19ª contratação do Santa Cruz nessa temporada pra 2022. Experiente jogador de 35 anos, lateral direito, tá certo? Lateral direito de 35 anos, disputou as duas últimas temporadas pelo Joinville. E chega para uma das posições mais carentes do elenco coral, que só contava ali com o Marcos Martins. Mas tá chegando aí o experientíssimo Edson Ratinho. Edson Ratinho, que tem passagem por grandes clubes do Brasil. Entre eles, São Paulo, inclusive, inclusive, o técnico Leston Júnior já cobrava, né? Já cobrava alguns reforços, principalmente pro lateral direito. E era uma lacuna que o Santa Cruz tinha, mas abrangente. Inclusive, o Leston Júnior vinha utilizando o zagueiro Prata da Casa, Ítalo Melo, no setor, de uma forma ali meio que improvisada, porque não tinha lateral direito de ofício. O Marcos Martins ainda tá sem condições nenhuma de jogo, tá com uma lesão muscular e ainda não fez sua estreia. Então, tinha que sim ir atrás de um reforço de peso, vamos dizer assim, um reforço de experiência, né? Vamos falar um pouquinho da vida desse nosso querido Edson Ratinho. O Edson Ratinho, tá certo? É natural de João Pessoa, na Paraíba. Tem um longo currículo, como eu disse a vocês. O Edson Ratinho é bem rodado aí, com passagem por clubes como São Paulo. Olha aí, São Paulo, Mojimirim, Internacional, São Caetano, Paysandu, CRB, São Bento, além de Malorca da Espanha, AEC da Grécia e o Bunyodocor do Uzabaquistão, né? Uzabaquistão. Então, é um jogador que chega no Santa Cruz com esse certo tipo de experiência. Um jogador que tem rodagens por, pelo menos, três grandes clubes do Brasil. São Paulo, Internacional, passou também ali pelo CRB, pelo Paysandu. Então, assim, tem uma vasta carreira, um vasto currículo e chega no Santa Cruz para ocupar essa lacuna da lateral direita. Tomara que tenha muito sucesso, né? Muito sucesso de verdade. Inclusive, já está aqui, tá? Está treinando normalmente com o elenco tricolor e aguarda só a sua regularização. Foi rápido. Já chegou a estar aqui na capital pernambucana. Já treinou com o técnico Leston Júnior e seus novos companheiros. Só está esperando o nomezinho aparecer no BID, no Boletim Informativo Diário, para poder, assim, estrear com a camisa do Santa Cruz. E a próxima partida do Santa Cruz é lá no Cornelio de Barros contra o Salgueiro nessa próxima quarta-feira. E depois, clássico contra o Sport na Ilha do Retiro, em jogo antecipado da rodada. Mas sábado tem Sport Santa Cruz. Por falar em Sport, já emendando o nosso papo aqui, o Sport Club do Recife, né? Que a gente já vinha falando sobre reforços também. Rodrigano, que já está no CT. Falamos um pouquinho também que o Giovani foi oferecido. Falamos um pouquinho também hoje, já, que o Oscar Ruiz, há um vídeo atrás que eu já postei, era o nome, é ainda a bola da vez do esporte, é a pedido do Gustavo Florentin. Mas vamos falar de jogadores que saíram. Gustavo estreou lá no time profissional e hoje já jogou em um time do Sub-21 do Awarling, que é o time que ele defende, o time que o comprou. E o Gustavo estreou fazendo dois gols. E eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha os dois gols do homem. Primeiro de falta, né? Vai de Gustavo. É lá. Toma lá. Aprende goleirão. Aprende goleirão. Aprende goleirão de verdade. E o segundo gol, né? Foi uma jogada pela esquerda. Estava jogando ali de ponto direito o Gustavo, me apoiando para o meio. Bateu para o gol. O goleiro ainda até desviou. Mas a bola entrou. Dois golaços. Dois gols de quem sabe. Dois gols de quem entende. Dois gols de quem ainda vai brilhar de verdade. Muito, muito, muito ainda nesse futebol. Nesse mundão do futebol. Que tanto pede esforço. Mas também que tanto dá justiça para quem trabalha. E para quem quer vencer e sonhar. Então, mais uma vez. Vídeo. Dessa vez para o torcedor do Santa Cruz também ficar ligadinho. Que aqui tem notícia do Tricolor também. Então vai deixando teu like. Te inscreve no canal. Não te esquece não, cara. E também falei um pouquinho sobre o Gustavo. O Mikael está quase entrando lá no time do Salernitana. Que está empatando dois a dois. Estou fazendo esse vídeo aqui. Mas estava de olho no jogo. O Mikael vai entrar sim. Vai ter algumas oportunidades. E o esporte que enfrenta amanhã o Souza. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Vai ter pré-jogo sim aqui no nosso canal. Vou falar um pouquinho do adversário do esporte. Ajudar um pouquinho como vem. Quem são. Quais são os jogadores mais conhecidos do Souza. Na Paraíba. Né? Terra do Edson Ratinho. Que foi anunciado pelo Santa Cruz. E o esporte. Será que vai ter estreia de Javier Parragas? Eu acho que sim, hein? Está tudo regularizado. O Gustavo Florenton disse que já ia usar ele. Então, ó. Vem te embora. Porque aqui você não perde nenhuma informação. Deixa o like. Se inscreve no canal e comenta bastante. Tamo junto. E até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.